Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Então vem geral vojando uma vulneração, que já vai começar a batalha do MC bom Que geral vai começar a rinar, e vamos gastar, jogar a mão pro ar, e também vai olhar Todo mundo chegando pra cá, aperta o goldini, rola pra mim, só no sapatinho Tô com 022, no 024 porque ficam lá aqui na roda, mas todo mundo tá chapado Volta pra cá, o Lohar vai soltar, as batidas boladas, e eu quero queimar Rola, 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 ô, vai aqui pra cu, e manda todos os planos lá tomando De quando eu tô com peleu, bagulho é show, tá ligado, que é a firma, junto com o Mário Flow, modéstia, partida na casa, que é MC Orochi, tá ligado, quem já dizem, quem não gosta, pode aderir, só no pote, só acredito, ah, no sorriso das crianças, tá, avisa pra colega que a firma é vizinhança, e eu não ando de moto, falinhão, usando o rock pra ganhar curtida nessa foto, e o bagulho é todo MC Orochi, termo na zona sul, o carro na zona norte, e o Speed tá presente, junto com a DC, o chapadão de preto aqui, eu te desola G, tá ligado, mano, vem, puta que pariu, agora eu passo pra jesquim, no Marpeio do Brasil Marpeio do Brasil, porque aqui é nova era, apresento pra vocês Orochi, mais feio da terra Tranquilão, parceiro, nem vou te atacar, você fala de curtida, é de ruim, quer zoar Olha só, na amizade, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, G, M, Z, de Nicky, que é o Marpeio da cidade, mas o barro da louco, viga rima, não fora, eu sou o MC Pelec, tema, fica não, eu tô de sacanagem, com os amigos rimando, o bagulho é muito louco, na novela eu tô com a bola, meu flow, mô, deixa a parte, afirma, na moral, pode chamar que eu dar novinha Eu sou da cura, fazendo o motivo que eu soube, mas eu não mandei uma certeza, sabe que aqui pra mim, não é disputa de beleza, é realeza, na plebe, na sede, eu vou mandando assim, deixa devagar, que eu gosto bem, não foi estar ali pra mim Eu sou da levada, mano, sou sensacional, nós não fecha com o trajetivo, pode ser que o senhor não, cada rima é cada show, passa a estação do ano, e você não muda o teu flow, nem tô entendendo, mano, pra te aposar fim, pelo certo, eu falo errado, que desde pequenininho, meu Deus do céu, que coisa louca, o tempo tá passando, a estação passando, e não mudou de roupa, eu não mudei de roupa, aí eu falo pra você, essa camisa vai sair do santo, ele não vai ajudar você então, porque sua rima é mokzumba, menino adianta usar roupa de santo, e ninguém é de macumba, cê tá ligado nisso, agora que eu te ataco, esse é o vizinho Orochi, que tem inverso o papo Aí, na moral, é pra gastar mesmo, gá? Aí, EZV, dá pra gastar? Vou dar um esculacho, pro modão de macumba, papá, ó que o desplacho, puta que pariu o meu melão que eu vou gastar, pode vir minha meia, piribiri, piribiri, desembola A beleza vai cantar, mas ninguém que vai chafar, me disseram, bom que foi, que a criança vim chamar aqui no meio, mas tem esse amigo, bota pra batalhar E a aula é da lá do descante, não sou maco perito, parece a largatista do parede Vai tomar meu melão, vai se foder, agora eu vou matar o Ford MC Vou falar pra tu, agora o despacho vai matar o boneco de Viu Então fala pra merecer, bato, mata, bato, mata, bato, mata, bato, corre, você vai morrer Amor, neguinho, olha só que eu vou morrer, o vovoo, atrapalhando o bloqueio Se ligando pro bonequinho, o povo vai te falar, o babilinho da limar, tudo que eu vou cantar Essa mão na cintura, tô sem graça, parece até um desenho, parriscar e fumaça, os dois aqui na praça Eu disse, quem tá ligado, meu amigo, dessa forma de vocês já nem convém Eu parriscar e fumaça até mais de manhã, metade do cigarro black e a cinza do gudã Ó, puta que pariu, chegou, não vai dar levada, bagulha, tô subindo, é tudo você, já tô vendo, eu não vou com essa cara Você sabe que pra me gastar e tá nos meus planos, o seu nariz tu parece até um charuto cubano Você que a caixa tem essa porra, é o nariz nos meus planos, é um homem ou é do plano? Igual mulher com essa camisa, neguinho, não, não tô provando, cumprindo o último da boca e você já faz chupando O babo já louco, neguinho, adoro os culachos, é charuto cubano, então vem pegar aqui embaixo Você disse, no seu papo tá entregue, vou fazer um fundo, um MC, bata, bata, bapa, não consegue Ai que parceiro, essa é a visão, é pilhote com liminha junto com a vela verão O meu nome é que vem do meu nome é que fala pra tu, é porque eu não faço, que é de mal no cu O meu nariz é um charuto cubano, tu cima charuto de pele, piroca de ser humano Para de pedergia, cê tá ligado parceiro e aqui que eu sou cria Porque que você é bom mané, o filho do hélio dela bem é com a Regina Cazé Não proceder, Regina Cazé, assim nem o que eu vou dizer Saber porque a amiga dela é louca, tu irmão até me liga, mas comida nada, faz comida boa Devagar, devagar, que vai um de cada vez, na moral que esse aqui é o gol que o Pelé não fez Amigo, fala que aqui não pega nada, tu não afastou de mal no curso, a rima decorada Eu sou a Regina Cazé, meu amigo, tu é filho da perecifista com o Pelé engarrindo Chego na levada, amado, improvisado, você parece o resto do pequeno do meu saco Pequeiro do seu saco, não sei como é que pode, essa sua bala parece até peiteiro de bode Você quer gastar quem? Esse nariz é muito estranho, e se eu não abaixar, caraca, quem tu tá apanhando? Tá se ligando, papo, tudo é se improvisando, aqui tá o body tape, o cabrito tá do lado, o barro lá logo Eu sou uma sagaz, de guardinho, de cabrito e do filho do satanás De preto e branco, assim, parece a dona que se anda pro Willy, ele aqui do seu lado Nego Borel com o Jean Wyllys, tá tudo misturando, aqui já não tem conta Meu amigo, um do lado do outro, nós rumo na chanta Eu sou do PP Caloura, como o PP Caloura, a M1 House, cuidado da gravadora O barro lá no mundo, mano, se liga no plat, evitua a programação do fone e cuidar bem Tá ligado que minha irmã te espanca, agora o cabrito com meu arco, me manda uma por trancar E tanto não, eu já vou te gastar, você é muito ruim, nem sabe improvisar Eu não sei que improvisando, improvisando, eu vou a longe Esse é o rapaz aqui com o King Kong, o barro lá logo neguinho, eu vou você ter Banana pra você Mas pelo amor de Deus neguinho, eu quero que você desanda Se tu é o King Kong, é tu que segura a banana como alguém foi Aqui a verdadeira é tão pelela, joga tão só sumindo nas bananeiras Tá ligado? Cadê o primo Maquini? Tu é a loura safada, tu é o protagonista desse filme O bagulhado é meu puta brisa, só vê a mulher violada quando eu olho a tua perna usa Quando eu olho a camisa agora é que eu não sou fã Se eu sou macaco, você é a macacatita do Tarzan Agora eu te mato, agora eu te mato Você tá ligado, Jeff? E o cara está improvisado 1% O BROCETE, O SHIPPAS E ACENDENTE Diga pra você O BROGULH é o lapinho da game que eu falo pra tu Cheguei prosseguindo pra que eu não olho nos dois Vai, tomado, pô O BROCETE, O SHIPPAS E ACENDENTE PERDENDO PREMIZE, EBA VAISSE, EBA VAISSE, EBA VAISSE, EBA VAISSE, EBA VAISSE, EBA DE FRAIQUINA DE SON CRAVA Chamando pra batalha vagabundo de santa Logo no pé do merda e na reserva Tu parece mó, no menor criado e na floresta Esse bagulho eu não escuto o que eu to te falando Cuidado atrás de você, teu gigante urangotango Por que? Tu não é playboy? Tu é igual macacutião, do zoológico de viver herói Agora eu vou te gastar, ele correu Agora eu te mando aqui pro freestyle, ele não trabalha Seu porra, não se engana Esse imponso é que tá aqui na roda, fugiu no bigama O bagulho é ovo, neguinho no improvisado Tu, 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 palento e na tripa deu uma bota Ah, e tu é rola de queimado, parceiro Você sabe que já fica desandado Tu pra mim é sua cria, assim, mas quem diria Esse aqui é o que vi só que tu aneminha Aí menor, minha rima é o chuvisco Tu parece o homem do doce que fica na pista de São Francisco Silva na levada, tu tá de marola Ih, criança, o homem do doce tá indo embora Ah, homem do doce O doce da sua prima que fez pra mim um cudoce Ah, como é que é, rima não engana aqui na prática Você é o macaco que pediu a sua vana da África É da África Então se diga porque eu tenho a rima estática Saber por que é meu game? Olha só, não nos tronda É Alphine então eu vou te mostrar o maracão Aqui é amigo ao lado do tchau Se é um droga e pá Só que uns ou vários para o dar os outros Droga e pá Ficou até mal se passa pra jogadão Aqui na praça vem chamar pra fazer improvisação Sua irmã também fez com o doce, tranquilão Eu entrei o peito com o gel e vim parrando a chapadão O bairro no pagão tem sempre junto com os irmãos Eu medo dessa porra, sou a favor da legalização Tu não vai pegar irmão do jefinho Porque olha safadão e tudo eu vou ter nada no cozinho Agora tu a frente, agora o progê Moroche, desculpa, me provisando tu vai morrer Rindo pra caralho, eu não tô provando Tá jogando mal do ombro É me separar com a cruz e piscando Agnegui, vou te falar Se liga no bagulho, agora a mão no nego drama Chama pra atender Na tua lista você risca, Pelé você passando em Santa Luzinha O povo que pisca de zero E o velha passando mal, jogando ele na lagoa É a árvore de Natal Tá falando pra caralho Meu mano, seca meu braço porque tu tá enxercando O bumbadinho é doido, mano Esse é todo tédio, tô presente pra você Meu dedo médio Ah, seu dedo médio tá ligado, né Feliz? A porra do dedo médio é negócio em teu nariz Moleque, tu é muito esgoto Agora a batalha que tá acabando Porque a batalha de exame que tá acabando Eu não tenho essa vibe, neguinho Eu vou te falar Vamos para que me ponte, a batalha vai começar O bagulho é muito louco, o bumbadinho vovó adiante Aí quem tá ouvindo o barilho que é batalha de exame Esse é roda cultural, batalha do exame O que vocês querem ver? Sangue! Esse é roda cultural, batalha do exame O que vocês querem ver? Sangue!